Música Maria Aleluia Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro, aleluia Tão certo como a mãe aqui se levanta Tão certo como eu te falo, posso me ouvir Música 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 E quem vai ser o topado nessa? A seu matar a Silvia. Esse broto deixa. Vamos contribuir? Ai, sacana, você pagou? Ó, você vai começar com mais uma vida. Música Já procurou o palco? Está aqui a apresentar uma jogadora. Ele me dará a explicar como será a vida aqui. Com meninas? Sim. Bruno brinca com cada uma, então. Ele brinca com cada uma, então. Com certeza de quantos. E quase show. No momento não página na camada... Música Batepareado por a Mancada Franca. Curque fica a Multigalama. É, o mas bom, te Deus! É... Tan, tan, tan. Tam, tan, tan. A gente vai se descoberar. Ei! 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 Isso é, não há outras coisas. Não gosto da tapo. Não gosto da tapo. Não gosto da tapo. Onde está ela? Onde está ela? É assim, não dá. Onde está o mestrado? A gente vai se descober. O que é meu nome? É assim, não dá para pedra. Surprise! Isso é preciso. Não é posso te descoberar o mesmo? Igrejas todas tentam sempre imitar algo que Deus fez na criação. qualquer igreja tenta sempre representar em alto o céu e já temos o céu milhões de céus no tempo as igrejas tentam sempre representar as coisas bonitas que Deus fez e aqui tem muitas coisas bonitas este mar, existem muitos anos de novo aquelas montanhas aí aqui quase não está passando desde quando aqui, esta areia já viu passar muitas pessoas Jesus, Jesus, Jesus valdemos, Jesus e já as alegrias de nascer em Jesus a Virgem Maria no poder do ano Jesus, Jesus e aí cada um de nós esse sentício aquele pastor foi até aí que é a grupo cada um de nós se sentício no seu coração Jesus, Jesus vai vir aqui e aqui a palavra Jesus vai vir aqui e aqui e aqui o pensamento, os palavras a palavra dos meus homens que é a minha culpa a minha tão grande culpa que é a sua Virgem Maria a seus pais e santos e a seus irmãos que é o resto de minha Deus para gozarmos as alegrias eternas por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho e Deus com vós por a unidade do Espírito Santo Amém Amém Tua Palavra Tua Palavra que amor, amor que alegria Tua Palavra Aleluia Aleluia Jamais Seu Sobretudo Aleluia Aleluia Adorai o Peleco Senhor anunziara pelo profeta L'Egipto chamai o meu filho Quando Herodes morreu L'uagio apareceu in sonho a José L'Egipto e disse Levanta Toma o venido de sua mãe e vai para a terra de Israel pois aqueles que atentavam e foram para a vida do venido já morreram e do ano Pais e filhos Mães e esposa Filhos e mãe e pai Filhos e dois pais e quatro mães Temos uma situação de falta muito perfeito na qual não quiser dizer que a gente não sobe o chão Não sobe mais mas as pessoas tomaram não sobe mais e as famílias e as famílias antes foram ameaçadas no dia que foram assassinados nos dias de Natal foram assassinados porque epa já vos falamos não queriam um filho e agora achei o chão o chão da terra nasceu a mão Deus para os homens salvou a mão nós nos oferecemos o Senhor deste sacrifício de reconciliação e humildemente vos obrigamos que pela intercessão da Virgem Mãe de Deus de São José se confirmem as nossas famílias na nossa paz e na nossa graça Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao guardo Nosso coração está inteiro Demos graças ao Senhor nosso Deus que é o nosso Deus e a nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e o mundo e o mundo e o mundo e dando graças partiu Deus aos seus discípulos dizer eu Tomai todos e tome Isto é o meu don que será entregue por nós De igual modo o fim da senha ou cálice Deus e os seus discípulos dando graças dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a demissão dos pecados Fazer isto em memória de Deus do meu sangue os pecados que Господ Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do Seu Filho Unigénito, fez-lhes plantecer, neste dia santo, o Seu Nascimento Glorioso. Afaste de vós as trevas do pecado. Ilumine os vossos corações com a luz da Sua Graça. Amém. Deus, que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do Nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de cada um de vós mensageiros do Seu Evangelho. Amém. Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.